O que vocês estão comendo é a piaba, ó. É coisa linda, hein? Rapaz, Deus do céu, é o tanto de piaba nova que já tem, hein? A piaba, hein? É, como é que produz isso, hein? A piaba perto. Rapaz, eu dou praga a piaba, hein? Nossa, impressionante. Aquelas grandes, elas estão no meio, aí. Pega lá no meio. É outro cardume, ó. Ó. Vou pegar uma delas e me dá uma volta de noite. Meio, ó. Nos peixes aí. Ó. 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 Ó.